Ah, os clichês na arte. Depois da excelente recepção do meu vídeo falando sobre os clichês que afetam a parte visual das obras, eu decidi tirar um pouco mais de leite dessa vaca e falar mais do assunto. Porém, dessa vez eu vou me concentrar apenas naqueles clichês que eu acho ruins e que afetam especificamente o design dos personagens. Então, sem enrolação, como primeiro clichê, eu coloquei o mais ridículo de todos que é quando o tamanho dos seios da personagem reflete a sua personalidade. É, meus amigos, quando se trata de libertinagem, os japoneses não brincam em serviço. Nesse clichê, você tem duas personagens femininas em uma obra que possuem Que a peitura divertida e a tábua séria. ... possuem personalidades minimamente diferentes e essa diferença é refletida no tamanho dos seus atributos. A personagem que é mais bem dotada, por assim dizer, normalmente vai ser mais simpática, alegre e acessível. Enquanto a personagem que tem um perfil mais de tábua normalmente retratada, como tem uma personalidade mais forte, séria, às vezes um pouco mais baba. Porque é canônico, né, porra? É canônico isso, cara. Faz parte do design das mulheres. Aprende, ó. ... 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 É aquela abordagem do Oni Azul e Oni Vermelho Onde o personagem que representa o Oni Azul é mais calmo e racional Enquanto que o Vermelho é mais energético, teimoso e selvagem Beleza, Eric, mas o clichê não era sobre o país? Aonde que ele entra nisso daí? Pois é, meu amigo e minha amiga Eu acho que todo mundo aqui conhece a regra Que isso? 34 da internet, né? Se existe algo no mundo Então alguém já criou uma variante disso envolvendo safadeza Sem exceção Então, em algum momento do espaço-tempo Os japoneses pensaram que seria... Cara, esse... Cara, que genial esses óculos brilhantes, cara Eu preciso disso, cara Isso é incrível Uma excelente ideia Aplicar esses conceitos e teorias de contraste Nos seios das coitadas das personagens Fazendo isso refletir as suas personalidades Criando assim uma versão de Oni Azul e Oni Vermelho Só que com peitos Você geralmente vai ver esse clichê Nesses animes de harém e romance tranqueira Onde o personagem tem várias garotas pra ele escolher É um clichê bem bobão Agora, como segundo clichê Eu coloquei uma certa tem... Mas... Agora não me explicou ainda Por que que peito grande a menina... É, vou além, caralho Eric Arten, você tem que aprender Vem comigo pra aprender O Eric falou A peituda é gente boa E a tábua é séria Por que? Aqui eu vou te meter ele... Vou meter ele... A teoria das formas De Platão Mentira A teoria das formas do design A teoria das formas de Platão Fica pra outro dia Vou meter ele... Caralho Aí, na moral Vocês deveriam me pagar mais por isso Olha... Olha o... O esforço que eu vou no React O esforço que eu vou no React Vamos lá A gente tem Essas famosas formas geométricas aqui Retângulo Círculo E... Triângulo Certo? Cada uma Passa um tipo de ideia Diferente Quadrado Passa coisas como Rigor Regra Monotonia Segurança Círculo Passa algo como Divertido Fofinho Carinhoso Coisas do tipo O triângulo Passa coisas como Agressivo Radical Intenso É... E coisas do tipo Né? Eu sei que o Eric sabe Mas ele não aplicou aqui Ele não fez a conexão E o valor Assim como nas regras narrativas Não está na informação Ou na regra Individual Mas sim na conexão De todas elas Para criar A grande história Ou o grande argumento Então se a gente vai pegar aqui Uma personagem Certo? Imagine Uma personagem E aí você adiciona Dois peitão Ela Olha só Como a forma Do corpo Ficou muito mais Né? Você começar a juntar Os pontos A forma do corpo Ficou muito mais Convidativa A você Entendeu? A convidativa Olha só Tem curvas Uh Entendeu? Curvas Uh Então o negócio mais Fofo O negócio mais divertido Maleável Entendeu? Então é uma Orihime E por aí vai Agora Se você tem a Isso E é só isso Olha só É inacessível Bate Pxing Pxing É um escudo Pxing Uma armadura Pxing Então não tem como Aí essa personagem Vai ser Advertida Essa personagem Vai ser séria Por quê? Porque A gente pega Pela O que As formas Significam Nos desenhos E você vai ter Que O que tem Grandes peitos Grandes bolas É O mais Acessível E divertido E simpático E o que é Quadrado O que é Tábua Vai ser muito Mais Sério Regrado Difícil De ter contato Então Tá aí O motivo Artístico Cadê Motivo Artístico Da peituda Ceboazinha E da tábua De chapa De nada Você geralmente Vai ver esse clichê Nesses animes De harém E romance Tranqueira Onde o personagem Tem várias garotas Pra ele escolher É um clichê Bem bobão Agora como segundo Clichê Eu coloquei Uma certa tendência Que existe Em obras asiáticas De evitar traços De pessoas mais velhas Nos personagens Principais Das obras Boa parte Dos designs Japoneses Sempre apelam Para a juventude Então eles evitam Colocar personagens Muito velhos No elenco principal Ou se colocam Não é raro Eles ocultarem traços Que deixem aquele personagem Com cara de velho Você fica fazendo ruga É um saco Esse é o motivo Fazer ruga Nos personagens É um saco Parte disso Pode ser explicado Simplesmente Pela questão demográfica É natural Que os autores Criem personagens Com uma idade Próxima Do público-alvo Para tornar eles Mais relacionados Ou seja O Chojo Char Mais acessível De Naruto Você poderia Cair nessa enganação Mas o personagem É assim né O personagem É assim Uma bola Uma bola Aí você tem A cabeça dele Certo Aí que vem A genialidade Do Kishimoto Gostaria de dizer Falar que Muitos manvas Arençam Sem graça Por isso Os corpos É tudo igual Isso é fato Isso é fato Também tem isso Obrigado pela doação Mas o Choji Ele não é só duas bolas Ele tem o que? Como é que é o cabelo dele? O Choji é assim Pô Aqui ó Essa porra desse cabelo Caralho Na moral Que design Cheio Pra porra Puta que pariu Então aqui ó Isso aqui é o que? Triângulo O que isso significa Inacessível Ou não Na verdade Significa que ó Agressivo Irritado Selvagem Bravo E o que acontece Quando o Choji Para de comer? Pois é meus amigos Então Ele parece ser acessível Mas ele é mais agressivo Do que parece Isso atrapalha Na hora Os personagens Terem contato Com ele Diretamente Ou seja Shimoto Já Preparou o design Pra Te pegar de jeito E tem mais caroço Nesse Ongu Pois apesar dos animes Terem sim um grande foco No público adolescente Eles também se focam Muito nos adultos Até porque a garotada Não tem grana Pra gastar com merchandising Eu creio que um dos vários Motivos adicionais Que existe pra esse tipo De design É simplesmente porque Os japoneses São completamente obcecados Pra muitos japoneses A fase em que Eles eram mais novos Exatamente Depois que se formar Na escola Sua vida acaba Não ironicamente Em especial O ensino médio É o melhor momento Das suas vidas A vida adulta no Japão É basicamente Uma vida de responsabilidades Com muito pouco tempo livre E aí entram esses animes Mangás e games Que servem como uma válvula De escape Pra essas pessoas Fantasiarem sobre uma vida melhor É por isso que existe Essa quantidade gigantesca De animes Que se passa em ambientes escolares Até anime Que não faz sentido Ter escola Eles arrumam Um maldito jeito De enfiar isso no enredo Essa abordagem Além de chamar atenção Para as pessoas Que estão nesse período escolar Também chama atenção De adultos Que querem fantasiar Sobre uma época mais simples E feliz das suas vidas Imaginando coisas Ou não Mas eles vão fantasiar O que eles gostariam De ter tido Muitas vezes a vida deles Na escola também é uma desgraça Das quais ele gostaria De ter vivido Fodeado de amigos Interesses românticos E até superpoderes É basicamente Uma fantasia de poder Então como a juventude É muito valorizada Isso acaba se Tema de morroque Tocando aí no fundo Refletindo nas obras Pois os caras Querem criar personagens Que vendam né No ocidente a coisa é bem diferente Nós não temos problema nenhum Em consumir obras Com personagens mais verdos E maduros Eu não gosto nem um pouco Desse clichê da obsessão Porque no ocidente A gente valoriza muito Você se tornar adulto logo né As meninas querem ser adultas logo Os garotos querem ser adultos logo A gente valoriza isso Mas a gente valoriza Pra sempre também O estado dos 18 anos de idade Pois eu gosto de variedade Nos personagens E sempre ficar se limitando A traços joviais Dá uma empobrecida nos designs Sem falar que você também Começa a se cansar De ver um vilão Com mais de 500 anos de experiência Perder pra um garoto de 15 anos Eu gosto muito mais de obras Que colocam uma variedade etária maior No elenco principal Dos personagens E que essa idade Realmente seja refletida No seu design Como no caso do nosso grupo Em Faron 37 Onde todo mundo tem uma idade bem variada E isso é perceptível Na aparência de cada um Com exceção do Vincent Que não envelhece E do Red XIII Que não é humano né Personagens mais velhos Além de gerarem um bom contraste Com os mais novos Também permite explorar temas Mais sérios e maduros na obra Além disso Personagens mais velhos Também podem trazer uma sabedoria E maturidade Que complementa bem A jornada dos personagens mais jovens É aquele personagem Que é o famoso mentor né Melhor ainda quando a obra Tem coragem E envelhece os personagens Ao longo do tempo Isso é uma coisa muito charmosa E torna os personagens mais reais E relacionáveis aos nossos olhos Até porque todo mundo aqui Vai ficar velho né gente Agora por último Eu coloquei o clichê Que está na capa do vídeo As famigeradas Armaduras femininas Que deixam a maior parte Do corpo exposto Algo Quem não gosta Hoje Hoje já Como que eu vou Explicar isso Pra galera que está assistindo Isso no react A gente teve um momento Da live Que todo mundo virou gay Foi tipo oficial Aconteceu um evento canônico Que fez todo mundo virar gay Só que depois aconteceu Outro evento canônico Que fez todo mundo Desvirar gay Então quem não gosta É gay É isso Continua falando as coisas Algo que eu chamo Carinhosamente De biquínis metálicos Não é novidade Que especialmente Em obras de fantasia As vestimentas De muitas personagens Femininas São bem reveladoras E priorizam mais A sensualidade Do que a funcionalidade Das vestes E foi justamente Esse o ponto Que as pessoas mais Você quer que eu goste É uma mulher gostosa mesmo É irrealista Irrealista Mano Se eu quisesse realismo Eu tava lendo Obra medieval Clássica Porra De Sem fantasia Se eu tô vendo O cara soltando fogo Pela boca E com o peru voador Eu quero ver As mulheres gostosas Acordagem é se tratando De armaduras Mas vamos ser honestos Aqui pessoal Será que fazer Esse tipo de design Realmente é um problema Na minha humilde opinião A resposta é aquele Bom, velho e confiável Depende Eu já expliquei Em outro vídeo Que existe propostas De design que são realistas E outras que são estilizadas Essa aí claramente estilizada Não é feita pra fazer sentido E eu creio que Exigir um realismo absoluto Aqui não é a jogada certa Em obras de fantasia O que a gente mais vê São armaduras Que não fazem sentido nenhum Sejam elas com pouca Ou com muita proteção Uma armadura Pra uma obra de fantasia Não precisa ser acurada Realisticamente Porém é desejável Que ela seja minimamente incrível Pra não te tirar da história Por mais que Realisticamente falando Uma armadura como essa aqui Não seja prática Ela ainda assim consegue Nos vender a ideia De que é uma armadura feia Para proteção Porém fica muito mais difícil Vender essa ideia Com uma armadura de biquíni Pois ela vai totalmente De contra o que a gente Entende por armadura Mano, eu não tô Caguei pra armadura Quero ver a gostosa Carece de credibilidade Balançando assim A nossa suspensão de descrença A suspensão de descrença Vai ser abalada Se não tiver mulheres gostosas Não, a gente deixou de seguir Lembra? Agora a gente quer Mulher peituda Mentira Prefiro rabuda Muito bem feita Pra gente conseguir Socorro Aceitar esse tipo de design Muitos tentam encontrar Algum tipo de justificativa Pra se usar esse tipo de design Mais libidinoso Às vezes o uso de pouca roupa Faz parte da cultura guerreira Daquele mundo Só que é aquilo O público não engole qualquer coisa, né? Então o negócio Tem que ser bem planejado Eu nunca vou esquecer Aquela desculpa esfarrapada Que o Kojima deu Hoje todos os vídeos Estão xingando o jogo do Kojima, né? Design da Quiet De Metal Gear Falando que a personagem Andava quase totalmente desfida Porque ela respirava pela pele Aham, sim Meu amigo Se for pra dar um migué vagabundo desse Eu prefiro que a pessoa Simplesmente seja honesta Como o Yokotaro da vida, por exemplo Que disse pra projeitarem a chubi Daquele jeito Pois ele gosta muito de mulher A sensualidade no design é um assunto polêmico Mas na minha visão Então se isso daí é algo bom ou ruim Vai depender totalmente de uma coisinha chamada execução Designs de personagem nos ajudam a contar histórias E se a sensualidade é relevante para se contar uma determinada história Então ela não somente pode Mas deve ser utilizada Existem obras que usam a sensualidade de uma forma muito bem executada E que conseguem enriquecer as suas personagens e enredos Além disso, nós não podemos nos esquecer Que existe uma coisinha chamada artes plásticas, né pessoal? E esse tipo de arte é muito conhecida Por usar a sensualidade como recurso estético Mas o grande problema com esse tipo de design É que a maioria dos autores Usam esse artifício Única e exclusivamente para um ente barato Despropositado E muitas vezes degenerado E são Pensamos demais Legal que o Eric citou o baioneta É legal de baioneta Nesses casos aonde eu acho o ciclice de armadura ruim Quando o design é feito única e exclusivamente para satisfazer fetiche Não tem mais nada ali além disso Então o problema nunca é a sensualidade Mas sim a forma como ela é implementada na história Até porque quando o negócio é bem escrito, meu amigo A gente compra qualquer ideia E agora eu quero saber as ponderações de você Que assistiu esse vídeo até aqui O que você acha sobre esses clichês que a gente te falou? Compartilha sua É, tudo se resume ao tema, execução, o clima Sempre isso E também não esquece de recomendar mais clichês Para aparecerem aqui nos próximos vídeos Muito bom, Eric Muito bom Mas é, falando sério Eu tenho armaduras de pequeno e metálico Que eu não gosto, não Depende da vibe da parada, sabe? Eu gosto que as coisas tenham o mínimo de sentido Você quebra o sentido, aí complica O que você acha que as coisas tenham o mínimo de sentido O que você acha que as coisas tenham o mínimo de sentido